Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Gente, que susto! Gente, coitado, hoje o Lu vai esmerrar tanto na minha mão. Eu separei alguns produtinhos baratinhos que inclusive eu nem uso. É, achei maravilhoso que ele separou produtos que ele nunca usou. Tá novo, gente. Me preocupei se tava novo. Acumuladora. Trouxe alguns produtos baratinhos e ele tem uns caros, né? Custa um milhão isso aqui. Ele falou, traz seus caros que é um negócio barateque. Tá bom. Então eu separei tudo que eu tinha de mais caro aqui em São Paulo pra gente fazer a maquiagem comparativa, digamos assim. Gente, se eu pego isso aqui, eu não sei nem pra que serve. É uma base. Que chega essa base, não é mesmo, meninas? Tudo bom? E você vai ficar meio branco também. Vou? Ai, meu Deus, tão tático. Porque a gente claramente não é muito da mesma cor, né? A gente vai arrumando, não tem problema. Então bora começar. Se vocês querem ver o que vai acontecer, ele passa no produtinho baratinho. Porque eu não vejo ele usando nada de Rubem Louro. Olha esse sim, tá? Usa! Eu tenho águas de unicórnio. Eu tenho esse negócio. Só que a gente tão vendo. Só que o meu não é o de oleosidade, é o outro. É, eu gosto de oleosidade porque meu rosto é um sebo. Então bora lá, Lu. A gente vai começar então preparando a pele. Vou trocando com você. Tá. Água thermal. Eu trouxe aqui pra você. Creme hidratante facial e... Olha essa embalagem, meu amor. Essa embalagem já custa a minha vida. Guerlain. Guerlain, abelha imperial. Amigo, já esqueci. Pra que serve? Esse é pro rosto e esse é pros olhos. Meu Deus, tem um pra cada lado. O meu não existe isso. O meu é o rosto todo. A vinha thermal. É, amiga, é bem pouquinho, né? É, porque ele é bem hidratante. Meu Deus. E o cheiro disso? É cheiroso. Muito cheiroso. A vinha da... O birroso não tem cheiro, né? Não, tem uma que é de coco. Mas parece sabão de coco. Deus me engano, é horroroso. Eu usei água thermal de coco uma vez. Se eu não tiver enganado, é nacional. Muito boa. Ah, o birroso tava com cheio de sabão mesmo. Aí fica... Não rolou. Melhores. E esse é pra olho? É, esse é pra olhos olhos. Meu Deus, é muito chique essas embalagens, gente. Não, esse aí é que ele já é velhinho. Economiza, assim. Também deve custar 800 reais. Só um negocinho desse. Eu nem usaria, deixaria lá de enfeite. Ó, creminha do olho, assim, ó. Ah, eu achei que era passar na pálpebra. Passa em tudo, embaixo, em cima. Sempre com esse dedo aqui que é o que tem menos força. Qual? Esse. Esse aqui, ó. É o que tem menos força. Jardim em dia tá muito errado. Aí você faz movimento circular assim, ó. A bruxa não sabe ser rica. Pronto. Arrasou no movimento circular. Sentindo que uma pele... Já ficou rica, tá vendo? Nossa, já tô. É babado. Passou, ficou rica. É cheiroso. Volta aqui. Hummm... Primer. Hummm... Sim. Da Belly Angel. Eu trouxe o Zangerlã com ouro. Ah, esse aqui também tem ouro. Esse aqui é carisma. Ourina. Você usou isso aqui, Lucas? Eu usei. Esse eu usei. Ah... Ou não. Não, eu usei sim esse. Ó, gosto da textura, hein. Siliconadinho. É, ele é bastante. Você vai gostar. Esse aqui... Eu tentei medo de passar. Pronto. Tava ótimo. Gosto. Adoro essa textura siliconada, real. Ah, ela... Ele é mesmo. Bastante. Smashbox. Chora. Pô, gostei. Gente, desculpa aí. Tem que usar o espelho, né? Porque além de tudo a tia... Isso aqui é ouro mesmo? É mentira? É ouro mesmo. Eu tenho um da China que imita a ouro. Eu acho que deve ser folha. Não, é ouro mesmo. Pão de folha colorida. Aí eu fico falando que é ouro, porque ela adora isso. Olha, eu gostei da textura, mas assim... Eu acho ele meio oleosinho. Amigo, meu rosto tá todo oleoso. Não é oleosidade isso. Pede cuidado. É bem hidratada. É bem hidratada, isso. A Ruby Rose tem um primer muito bom. Eu também é siliconadinho. Eu uso Ruby Rose. Eu uso real. Se pata até aí, meu. Olha, fechadinho, né? Não. Base ou coitinho primeiro? Eu trouxe um sérum pra você passar. Gota de encantamento. Quero ver se você usa. Fica aí também mais encantadora do que já sou. Quero só ver. Ai, apesar que esse eu gostei. É real. Eu não achei ruim, não. O bom é que eu já passei primer, agora eu passo a câmera. Meu Deus do céu. Corretivo ou base? Eu não passo corretivo, não. Eu passo a base direto. Você passa o corretivo antes. Mas se quiser, tem um corretivo. Eu passo a base, depois o corretivo. É, eu faço isso também. Então tá bom. Então tá. A base, olha, é caríssima. Essa base é uma base importada. Belly Angel. Eu quero ver. Evento mate. A cor disso, como vai ficar. Ainda mate. Eu detenço. Gente, ela dá uma oxidada, mas bem de leve, né? Muito não. Vou terminar esse vídeo como? Valentina. Porta Senna tá grande. Mas ó, a base... É a mais clarinha. É que eu não gosto de base mate. Tipo a da Ruby Rose, por exemplo. Mate em mim não funciona. Marca muito. Mas eu gosto da iluminada. Fica aquela assim, fica marcada. Marca todos os pontos. Parece que tipo, são crateras milhares. É maluco assim, né? Que eles abriam tudo. Eu trouxe a Future Solution da Shiseido. Cat. Maravilhosa. Gente, pincel. Olha lá. Só Deus sabe quando eu vou usar uma dessas de novo. Nunca. Ai, eu falo assim. Gente, como que eu passo? Eu fio o dedo aqui? Não, você põe o... O coisa. Olha, eu vou fazer assim. Pincel? Aqui, ó. Ai, que a ponta... Ai, muito menino. Falar natural, né? Passa direto aqui no rosto. Faz assim, tipo... Pode ser aí. Depois você espalha do jeito que você quiser. Meu Deus, até a base é cheirosa, gente. É olha de outro mundo. É assim que eu gosto. Gente, e essa aqui que eu tô chacoalhando? A tampa baixa, ela vai abrindo. Aí, ó. Tá abrindo real. Ela tem um cheirinho de fralda. Hum, que delícia, né? Ó, a textura dela é bacana. Meu Deus, menino. Mas eu passei muita base. Chega. Olha lá. Chega. E continua lá. Chega e continua. Ótimo. Vamos fechar pra não tampar sem os seus produtos, viu? Porque contamina. Ó, você viu? Eu já deixei aberto. Já contaminei toda a base do mundo que custa mil reais. Não, mas é real. Tipo, delineador. Meninas. Tem bastante menina que te assiste? Menina e menino. Mas é mais gay. Beijo pra semana tudo. Maravilhosa. Vou usar a espondinha. Ai, eu gosto desse pincel. É bem reboco. Eu gosto de pincel. Ah, eu acho que eu uso mesmo. Aí, ó. Só pra calar a boca dela. Quer ver? Que tem. Hummm. Ele usa a LUT também, gente. Amor, eu uso tudo. Olha, a base é um rebocasso. Meu Deus do céu. Ficou muito forte. Eu tô parecendo uma época de cera. Meu Deus do céu. Quer as gotinhas? Gente. A que agora já foi também. Já ter pensado nas férias. A hora já era. Vamos passar. Vamos ver que vai dar. Depois faz um contorno bem feito. Ai, gostei da base. Ela é um pouquinho clara, né, amor? Tudo bem. Olha, meninas. Quando for assim, quando você errar, você desce até o ombro. Se tiver de regato igual eu até as mãos. Que isso daí? Boa. Gente, eu também não tenho um A pra falar dessa base por hora. Cobre, né? Rebocão. Não, e ela... A textura dela não é ruim. É, eu gosto. Eu falei zoando, mas assim, eu usei uma vez, duas vezes. Cara, real. Eu não tenho um A pra falar da base. Ah, meu amor. Se você não tem um A pra falar da base, que é baratinho. Quem dirá eu ganhar cara? Maravilhosa. Jesus. Caríssimo. Muito boa. Eu só tenho que trocar. Produção. Pega o pó da Laura, mas se... Olha lá. Você viu que o nome chique? Nem sei o que é isso. Com brilho sem brilho. O senho. Tá em cima da caixinha de madeira. Tá na frente mesmo. Ah! Tá muito claro aí de longe? É. Ah, meu Deus! Achei que ia falar... Não, não. Dá pra aplicar. Thank you. Next. Corretivo. Corretivo? Ah, eu trouxe um maravilhoso. É muito famoso. Corretivo. Eu comprei essa paletinha, mas... Aqui é da Ruby Rose. Muito boa. Olha lá como é, gente. Ela é boa. Tô dando elogia. Vamos lá. Vamos testar. Esse aqui é o quê? Laura Mercier. Chique. Agora eu vou mostrar essas duas paletinhas. E aonde vem disso que eu nunca vi vendendo isso? Ela é chique, né? Se forrar, meu Deus. Aonde eu vou, não existe essa marca. Ah, eu, hein. Nunca foi no show. Nunca. Nunca saiu. Acho que eles não mandam pra mim. Sabe por quê? Porque você tem que falar o nome. Vai chegar e é tudo incrível. Não, mas vida. Também, né? São, tipo, 10 anos falando de produto. 10 anos falando das coisas. Quer testar o pincel de Rico? Ah, cadê? Eu amo esse pincel pro coletivo. Qual é a marca? Mac. Ah, eu adoro. Nunca usou. Eu só tenho Ben Angel. Não, os pincéis... Eu não sou fã dos pincéis da Mac. Eu acho que pouquíssimos valem a pena. Eu não compraria, tipo, a maior parte deles. Gente, essa aqui é cerda de cabelo natural. Porque, ó, parece que acabou de vir a cabeça. É, cabelo de saco de unicórnio. Ah, que delícia. Por isso que eu tô adorando aqueles... Ah, você usa a mesma vibe. Ah, amigo. Não, esse é seu, amigo. Ah, você... Ué? Esse é seu. Ai, você usa a mesma vibe. Aham. Tudo bom? Vamos guardar pra mim. Ah, é o que eu... Mas se quiser, tudo bom. Ele tem a bolsinha. A bolsa da Neutrodina. Não tem um contorno aí, não? Tenho bronzer. Ah, tá, meu amor. Vou passar bronzer no rego. De jeito tão claro que tá. Borda. Esse meu rosto. Isso vai ser no próximo vídeo, meninas. Tudo bom. Agora é o quê? Baking? Ah, é. Pode ser. Laura Mercier pra você. A minha chandelle. Tipo, marca de Danone, né? É Danone. Eu conheço a chandelle. Bom, eu vou fazer uma nova experiência aqui hoje também. Porque alguém da produção molhou a minha esponja do pó. Ele falou que era a melhor. Então vamos acreditar nele. Olha, tá encharcada. Você vai ver? Vamos lá. Vamos lá. Esponjinha molhada. Parece que eu tô passando pasta d'água no Instagram. Deus. Você vai ver. Acredita nele. Ele falou que é o melhor. Uhum. Não vai precisar de excesso. Mas eu gosto de tirar o excesso. Que quer dizer que o pó tá chupando tudo que tem pra chupar. Tá achando que o pó é você? Eita, eu desço tudo bom. Essa parte eu vou deixar. Essa parte que eu gosto. Redução do mal. Você fala muita besteira nos vídeos no vídeo? Falo. Arrota o tempo todo. Gente, parece que eu tô com amarelão. Tá horrível. Parece que tá com aqueles pads. Olha isso. Já tá regiando os olhos. Ah, corre! Tá igualzinho. Deixa eu tentar tirar o excesso. Ele vai sair. Mas acho que sai sim. Ele, lógico que sai. Sai. Agora tem o pó do rosto inteiro. O pó do rosto todo é caríssimo. Da Ruby Rose, maravilhoso. Ó, tá novinho. Nunca. Só tá arriscado a embalagem porque tava lá no meio de um monte de bagunça. Nunca. Tem até o preço ainda aqui, ó. R$6,50. Caríssimo. Quer usar com essa esponjinha? Que cheiro gostoso. A esponjinha é ótima. Não, Deus do céu. Eu vou usar meu pincelzinho mesmo. Palhaça. Esse aqui é... Laura Mercier também, é. Amigo, mas eu precisava de um com cor. Ah, tem um bronze, né? Você falou. Tem com... O que é esse? Você queria com cor, ia ficar na mesma. Ia ficar na mesma? Ia ficar claro do mesmo jeito. Você acha que meu pó é que cor? Como que mexe? Tem tutorial pra mexer em... Ah, já tá aqui já. Tá aí. Meu filho, eu tô sem óculos. Eu enxergo. É tudo branco, gente. Ah, vou pegar a mão. Não, você pega e esfrega aqui na tampinha. Gira aqui, ó. O pincel. Ah, tem que pôr aqui? Não. Pega aqui. Passa a passo com amigos. Pega aqui. Ah, ele bate pra tirar o excesso. É, ó. Ai, adorei esse pó, viu? Achei maravilhoso. É bem bom. É Laura quem? Laura Mercier. Juro por Deus. Juro que é mais sagrado. Nunca ouvi falar. A gente é pobre do comum. Laura Mercier. Ó, amigo, o bronze que eu trouxe... Eu acho que ele é fosco. Ele não tem brilho. É, ele é macho. Você gosta de... Ah, você gosta de macho também? Uhum. Bronzer. Eu trouxe o da Guerlain. Que é o Terracota. Que é o bronzer mais famoso da vida, assim. Olha lá, maravilhoso. A cada cinco segundos, sendo minha três segundos, é vendendo um desses no mundo. Ah, igual você perdeu. A cada três segundos as loucas estão se batendo pra pegar o produto, gente. É assim lá. É igualzinho. Amo. É a mesma coisa. Gente, eu não tenho nada pra reclamar até o momento. Eu também não. Que isso. Gostei, inclusive, do bronzer. Eu achei que a pele ficou bonita. Tá ainda diferente a cor? Não, tá. Aquele tá preocupado que depois a galera vai falar. Tipo, nossa, que as partilhas do total. Uai, mas a pessoa tem que entender que você tá usando. É verdade. É verdade, amiga. Se alguém reclamar, fecha o vídeo. É isso aí. Beijo. Beijo, mas deixa o like antes de fechar o vídeo. Vamos correr, amigo, porque a luz tá... Não, eu tô gravando a luz. A gente não tá com iluminação, então é luz natural. Isso que a gente gosta. É bom que a gente fica mais bonita ainda. É bom que vai escurecendo a tela. A base vai cuidar por sempre. Gente, as bases... Os produtos do Lu realmente são muito bons. Mano, eu não tenho nada pra falar. Eu gostei de verdade, mesmo assim, real. Não sei como vai ficar aí na tela pra vocês a cor da minha base, porque ele é muito branquinho. Ele é um branquinho puxado meio pro rosa. Se eu já era o tom da minha base, meus produtos, quem gerar com os outros, meu amor? Aí já era. Aí não tem o que fazer. Meus produtos favoritos. A base. Achei bem boa, real. Você acha que tu quer falar a sua base também? Gostei da base desse pó aqui, ó. Fininho. Esse pó? Achei ótimo. Não fica carregado o rosto. Eu gostei bastante. Esse aqui e o iluminador. Eu gostei bastante. Achei ele bem bom. Junti, você não ia gostar porque ele é fraco. Achei ele bem bom. Ele é muito forte. Achei que você não ia gostar. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vem aqui embaixo. Clique em gostei. Vou deixar as redes sociais do Lu também aqui embaixo pra vocês. Eu gosto, você já conhece ele. Maravilhoso. Ele ensina um monte de maquiagem, assim, que eu gosto. Faz um monte dele vlog. Agora que ele tá fazendo dele vlog de tudo, né? Exatamente. Assim que eu gosto. Eu não consigo, não tenho paciência. Eu esqueço porque assim, eu tô filmando aí começo a ficar bêbado. Eu esqueço de filmar que eu tô bêbado. Bêbado de água, né? Ninguém. Ele vem aqui em casa, ele e o Rafa. Vamos beber. É que ele bebe bastante. Aí eu não consegui... Olha, ainda me sobrou atrás. Brincadeira, gente. Então já vem aqui embaixo só que eu gostei. Aqui nos comentários eu quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês gostaram do produto caro, do produto barato. E se vocês já testaram um desses produtos e gostam também, conta aí embaixo pra gente. A gente quer saber, tá bom? Então, Lu, muito obrigado por ter participado do meu vídeo. Ainda obrigado pelo convite, amiga. E muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.